ali chama ela ei 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 moça cabelo vermelho é meu deus ela tem a cara do iti gente eu adorei a vestida dela era quase seu nome pene pene galera viemos aqui na floresta e o coriga já está do bem de volta ainda bem não aguentava mais ficar sonhando sei lá como que foi a experiência conta para gente então depois eu não lembro nem onde eu parei no tempo gente o curinha voltou a ser do mal bem no 2022 ele não lembra da virada do ano já passou o natal já eu não ganhei presente quem fez isso inclusive eu acho que a pessoa que é responsável por fazer o coringa voltar a ser malvado está aqui na floresta hoje ah mas eu vou pegar ela a gente quase certeza que a harley queen ou a mulher gato deve ser uma espiã será que não é a mulher gato a harley pinta que a harley que estava com ele no dia que ele voltou a ser malvado ela deve ter feito uma poção de novo eu acho que a gente tem que fazer o seguinte vamos procurar alguém nessa floresta e se for a mulher gato a harley queen a gente já acerta as contas com elas galera deixa muito lá que nesse vídeo se inscreva aqui embaixo no canal e comente qual o próximo vídeo você quer assistir aqui olha a borboleta gente que linda é que foi ela que fez as mãos no coringa e eu tava muito doido ainda tadinho deixa aqui o coringa faz muito tempo que ele não lembra o que aconteceu então ele tá meio doido da cabelo já é doido ele ficou mais doido ainda a gente tá junto né sim e ela não foi atrás ninguém não não só que o irmão dela voltou e não quer que você namore com ela mas que que aconteceu porque o irmão dela voltou não sei inclusive você apareceu aqui para atacar a gente e ele apareceu de lá não foi a verdadeira batalha e a eu tô correndo porque eu tenho muito medo irmão da arlequina ele é muito malvado eu me lembro de ter visto um menininho pequenininho também é o bn é o nosso amigo é o bruce Wayne não é o bn é o nosso amigo explica quem é o bn o bn ele é nosso amiguinho que ele faz foi muitas aventuras com a gente quando você estava fora amiguinho ele é confiável muito ele é criança ele tem sete anos ele é um amor e o cachorrinho dele também participou e o priminho dele também não era um lobisomem não não confia em cachorros a mulher gata tem medo de cachorro eu não gosto de nenhum animal depois dos gatos gatos se transforma em um humano vira mulher gato cachorro vira um lobisomem é complicado só gosta de palhaços né com o dinzinho menos doente onde a gente tá indo mesmo a gente tá indo ver se a gente encontra alguma coisa nessa floresta procura a gente atrás da pessoa que me fez isso comigo sim para ver quem que foi olha tem um roeiro será que foi o iti o iti tá aqui o que foi ele aqui né um bicho que foi não é um bichinho pequenininho gente será que foi o iti tem um buraco que faz sentido não é o iti peraí será que não realmente foi o iti a coisa porque tem os buracos aqui também tem como ter passagem para ele tiver aqui ele não vai pedir ele aqui em namoro né ele pediu inclusive você ficou super bravo com ele também que você tava malvado você brigou com o iti do bem e do mal estava junto enquanto estava do mal não eu não ia ficar do seu lado enquanto estava malvado é você pediu várias vezes para ir para o seu lado do mal e eu estava com aquela máscara horrorosa e ela detalhe ela tentou te beijar com a máscara e não adiantou teve que tirar a máscara para você voltar na verdade que eu me lembre ela era uma máscara e quando eu era do chamador desconhecido ele sempre que eu tô tizou pudimzinho olha aqui da você é ótima em tirar máscaras obrigado eu acho que ela tirou minha máscara sim aconteceu hoje por isso que a gente tá indo atrás dela será que é mulher gato chama eu lembrei da última vez a gente tava com uma bolinha lembra a gente ganhou daquela loja eu esqueci o nome se tivesse uma chance de ver o pudimzinho seria para brigar não para transformar ele será que esse foi seu irmão ali que não é um irmão dele foi o pudimzinho era só que você brigou com o pé grande no soco mas por que eu briguei com ele não sei porque ele tentou atacar a Arlequina e eu só vei ela na verdade você ia correndo a gente vai correndo para outro lado né eu jamais seria correndo eu enfrento todo mundo quando o pé grande está em cima de você a gente não lembra a mulher gato tá ouvindo ai para que susto ai que susto que eu levei Coringa que susto que eu levei Coringa louco vocês não mudaram nada né eu tenho tempo eu fiquei fora não acho que mais é três semanas meu Deus isso é quase dois anos que doi da onde quase dois anos claro três mais dois ó tem passos aqui ó gente a gente tá chegando acho que para lá tem alguma coisa não dali gente na mata vem 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 que vem você vem junto com ele eu preciso primeiro que vocês vão na frente olha lá alguém andando lá para o mato ali ó vocês estão vendo meu Deus uma coisa vermelha acho que a Harley Quinn vermelho não é a Harley Quinn eu acho olha aqui né não sei é a Harley Quinn que tá ali o que 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 a Harley tá fazendo aqui não faça mínimo tá com mulher gato ideia sim elas são melhores amigas e cadê o witch não sei vocês não estão armando contra mim né é claro Coringa com certeza a gente não é seu amigo a gente é seu amigo vocês ainda óbvio Coringa a gente te salvou do mal a gente o que 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 fez isso olha olha não é que tá nervoso mordeu isso aqui é mordida ali no canto Nossa que guloso mordeu a árvore não deixa eu não tenho dente desse tamanho foi o pé grande gente olha aqui né eu tive pensando uma coisa é calma aí eu esqueci depois eu falo gente sumiu o que 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 aconteceu tá andando é uma ruiva vocês conhecem ela ali ó cadê ali vai lá Calisto chama ela é uma ruiva mas tá com moça tá com roupa diferente eu já sei o que 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 é um cachorro tá onde é um cachorro Coringa não é meu Deus do céu vou ver a câmera gente ali chama ela tá me chamando ei ei moça cabelo vermelho pera qual é teu nome pene 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 quem é você pene olha aqui na pele o que quatro vezes para ser exata gente ela pedida igual o iti quem é que ela foi minha cunhadinha oi porque você tá do bem como assim eu tô assim tudo bem foi ela foi a gente aí então com ele é nosso amigo foi você fez isso comigo olha aqui não pega ela mas eu vou pegar ela posso sim pode mas eu vou pegar ela você não vai eu vou fazer o mesmo eu vou fazer o mesmo comigo que que você fazer na cidade ela tá ameaçando a gente gente eu vou fazer muita coisa vocês não fazem a mínima ideia e eu fiz isso com ele e eu vou fazer muito mais ah não vai não você não vai cortar o dedo de mim tenta em mim você você que colocou essa roupa em mim tá muito melhor do que a outra tá mas eu gostei da roupa só que eu não quero que você me leve para o mal mas você vai o que você veio fazer aqui não ela foi embora o que ela foi embora gente calma vem para cá a gente não sabe que ela faz se ela é irmã doente ela é perigosa vem para cá Coringa vamos sair daqui ela tá indo embora lá gente que que a gente vai fazer muito brava muito brava que já fazer para escutar espero que você não volte sua pedida eu sou muito brava gente em pessoa que eu ela me transformou do mal eu tô preocupado é bem sério como que vocês deixaram isso acontecer comigo você mencionou que ela existia mas eu não sabia que era verdade que ele tinha uma checa e morava em outro lugar ela é malvada ela parece ser bem pior que a mulher gata é a harley coisa será que ela não tá mentindo a irmã doente a coisa eu acho que ela e se ela te colocou essa roupa em você e fez você virar malvada ela sabe o feitiço para transformar a pessoa em má ela enfeitiçou a máscara sim eu nunca vou ser amiga dela galera comenta aí embaixo a peninha acabou de chegar na cidade aqui no canal que vocês acham que ela vai fazer contra a gente comenta ideia se você sabe que que ela é comenta aqui embaixo do que a gente que foi doido currinho tchau até o próximo vídeo